As eleitas a rainha e princesa da feicã dois mil e vinte e quatro estão aqui com a gente Luana Garcia Peralta e também Nayara Cristina Dal Bosco que foram as eleitas para esse novo ano aí um novo compromisso com o nosso município e elas estão aqui belíssimas meninas e a gente quer saudar a a vocês as boas vindas um bom dia pra Nayara Cristina seja bem-vinda Nayara Bom dia bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova e pra você também Luana seja bem-vinda muito bom dia bom dia bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando a gente como é que está sendo pra vocês agora este essa nova etapa essa nova fase na vida vou iniciar perguntando aqui para a Nayara Cristina né como é que está sendo pra você Nayara essa nova etapa já visto que você já também já vinha trabalhando muito nas mídias você vinha trabalhando também nessa campanha maravilhosa que foi realizada pra ajudar também as vítimas do das das enchentes lá no sul do Brasil você fez um trabalho bonito né a gente também teve uma pequena participaçãozinha aqui né e a gente quer parabenizar você agora por ser a rainha então da Feican dois mil e vinte e quatro. Bom então muito obrigada pelos parabéns e dizer que é uma responsabilidade né agora ter que ser um exemplo também pras outras meninas né pras crianças principalmente que ficam com os olhinhos vidrados na gente né sim e de representar esse município que é forte que é muito potente né e e dizer também que já tá sendo uma felicidade muito grande né pra mim. Muito bem Luana seja bem-vinda também muito bom dia fale um pouquinho de você o nome seu nome de você é lá do Culuene né Luana? Eu sou do Culuene eu sou do distrito já tem seis anos que eu moro lá e pra mim mudou muito depois que eu fui eleita princesa né principalmente igual esses dias eu fui pra escola levei a faixa porque pras crianças têm esse contato também né. Sim. E igual a Nayara falou é incrível é a gente chega e enche o olho d'água de pensar e ver o orgulho que eles têm da gente a admiração eles olham pra mim tia eu quero ser princesa também tia eu quero ser rainha. Que legal né? Então isso isso é gratificante só isso já compensou eu ter entrado no concurso a gente todo o nosso esforço em poder representar Canarana é é incrível não tem outra palavra é incrível. Mas fala pra gente aqui Luana já que estamos agora conversando contigo como é que como é que começou a vida da Luana? Você é nascida aqui em Canarana ou você nasceu lá no sul? Eu nasci em Ibiporã. Ibiporã? No Paraná. No Paraná Ibiporã é uma cidade eu já ouvi falar dessa cidade sim e de lá os seus pais vieram morar pra Canarana. Sim meu pai sempre foi aqui do Mato Grosso sempre gostou minha mãe é do Paraná né? E aí a gente eu vivi até meus doze anos lá e sempre em fazenda mexia com gado de leite aí a gente mudou pra cá tem seis anos que a gente mudou pra cá e sempre em fazenda né? Sempre fiquei lá. Você conhece bem a vida do campo. Isso nunca fui sair muito de casa e aí o concurso foi uma experiência nova pra mim por eu nunca ter tido essa convivência né? Não tinha uma vida social muito grande poucos amigos saia muito pouco vinha muitas poucas vezes pra Canarana. Sim. Então pra mim o meu mundo a minha rotina mudou totalmente mas. Certeza. É incrível eu também poder me preparar pra faculdade pra quando eu já estiver pra fora fazendo uma faculdade. Então foi uma experiência muito boa que eu vou levar acho que pro resto da minha vida. Na faculdade você está pensando em fazer que curso? Medicina veterinária. Desde pequenininha medicina veterinária. Sim. Que legal maravilha. Você Nayara você nascida em Canarana. Sou. Sou nascida aqui no ano de noventa e oito no antigo ProSane. Ah no antigo ProSane. No nosso monumento né? Daqui de Canarana. E já morei um tempinho fora né? Fiz faculdade não consegui terminar porque hoje já sou uma mãe de dois meninos né? O Lourenço de seis anos e o Antônio de cinco anos. Aham. Mas aí logo já retornei pra Canarana e daqui eu pretendo ficar muito tempo. Que legal. Minha cidade do sangue e de coração mesmo. Sou apaixonado pra essa cidade. E como é que tá sendo pros meninos ver a mamãe? Ah eles contam pra todo mundo. Alguém chega falando oi. Oi minha mãe é a rainha do rodeio. Faz desenho na escola da rainha. Estão bem felizes. Como é que surgiu pra você Nayara o convite pra você? Nayara vamos desfilar vamos ser vamos ser candidata e pra rainha da Feicã. Como é que como é que foi pra você essa esse convite aí? Bom eu que na verdade tive essa vontade né? E aí pra todo mundo que eu perguntava pros familiares pros amigos desde o início antes mesmo de sair as inscrições né? Eles sempre me apoiaram não você vai não você tem chances não agora você vai você não vai voltar atrás não. Então assim foi muito bacana surgiu de mim mesmo sabe do meu interior e de fora recebi muito apoio e hoje consegui estar aqui sendo a rainha graças a Deus. Aham. Dayara como você já iniciou esse trabalho né? Você também já vinha realizando outros trabalhos também né? Nas redes sociais. Quando você começou esse trabalho dessa campanha pra ajudar as as vítimas da enchente lá no sul. O que é que isso tocou em você de você fazer isso? Bom na verdade eu mesma que queria né? Ajudar enviar uma doação minha e tinha a equipe de querência do CTG de querência que que estava né? Se voluntariando e mandar uma carreta pra lá. E aí eu pensei se eu conseguisse mandar um carro com doações minha pra querência eu eu poderia mandar da minha família dos meus amigos porque eu creio que muita gente gostaria de ajudar né? Na época no início de maio né? E aí foi quando eu pensei procurei a ajuda né? De algumas pessoas eles falaram não canarana tem o potencial de enviar uma carreta porque querência já vai com uma carreta cheia né? E aí foi quando eu coloquei na minha rede social né? Pessoal vamos encontrar um local pra arrecadar vamos procurar um caminhão e aí mais do que depressa questão de minutos assim já conseguimos o caminhão em quatro minutos falar a verdade né? Com o pessoal do Coma Bem e aí já foram surgindo voluntários voluntários em quatro dias nós arrecadamos quarenta toneladas de doações dois caminhões cheios e depois disso a gente já mandou um terceiro caminhão já de dezessete toneladas. Aham e você acredita que isso também influenciou um pouco de você também ser convidada pra desfilar pra você chegar a ser a rainha? Eu creio que não eu eu falo que por mim mesmo assim eu sendo a Nayara né? Subi lá no palco fiz a minha apresentação, dei o melhor de mim né? Pude mostrar pra todos quem é a Nayara né? Feliz, sorridente, que pula, que dança né? E que anima a galera, eu sou essa pessoa em qualquer lugar onde eu vou né? Chega um lugar onde tá meio parado, tá meio triste, logo já dou um jeito de animar todo mundo, vamos melhorar esse ambiente, vamos ficar feliz né? Mas eu creio assim que com certeza é uma representatividade né? Porque uma pessoa que deseja representar seu povo, ela deve se preocupar né? Com o bem-estar, como que as pessoas estão, ainda mais diante de uma tragédia né? Eu acho que a gente tem que sim tomar uma posição né? E fazer algo assim, mas eu creio que não foi isso que que chegou o resultado final né? Mas que que foi uma inspiração né? Poxa, né? Uma rainha que que se importa né? Com o povo, então pode ser ela né? Eu pergunto pra você agora e também a mesma pergunta eu vou fazer para a Luana Luana, como é que foi esse trabalho, esse preparativo? Vocês foram treinadas, vocês passaram por um processo né? De treinamento, de como vocês vão desfilar né? Alguma lapidaçãozinha foi feita aí né? O pessoal dos bastidores fizeram um trabalho maravilhoso pra vocês fazerem aquela linda apresentação né? Como é que foi pra você Luana? Pra mim que nunca tinha subido num salto antes, o primeiro dia que eu subi foi no dia da seletiva, quando as meninas avisaram, olha a seletiva vai ser de salto, eu falei bicho. De salto né? Eu só sou acostumada com texana e a Raquel me lapidou, como diz minha mãe Sim. Me acostumou a isso, a Adriele também na dança, que a nossa dança na apresentação foi perfeita, foi tudo muito lindo. Ela precisou puxar um pouco a minha orelha da Nayara, precisou. A gente não era acostumada com dança, mas no final saiu lindo, as meninas fizeram um trabalho incrível, trabalharam muito nossa postura, tanto a nossa postura física quanto a nossa postura com o povo né? Sim. Essa parte da gente conseguir ser mais sociável, da gente, eu pelo menos sempre fui uma menina muito tímida, sempre tive muita vergonha, mais dificuldade com conversar, até nas entrevistas eu melhorei muito, as meninas me ajudaram muito nessa evolução. Todo mundo fala Luana, você é outra pessoa, é você evoluiu demais depois do concurso, eu tive muito apoio, todas as meninas, todas nós tivemos. Essa vida no interior, essa vida no campo, vamos dizer assim, no qual eu também sou originário da vida do interior do campo né? Eu sou, meu berço é, é o campo, é a roça, nasci na 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 colônia, sou filha de agricultores. É, essa vida no campo faz com que a pessoa, ela fica realmente retraída, tímida, mas você já está sentindo esse impacto, essa transformação em você? Sim, nossa, eu senti que eu mudei muito, eu tenho mais dificuldade, mais facilidade pra falar, eu consigo me comunicar com todo mundo, eu saio na rua com todo mundo, aí até pessoas perguntaram, nossa, ou ela é metida ou ela é tímida, é porque eu era realmente muito tímida, eu sempre ficava no meu cantinho, e agora eu já converso, eu já saio falando, tenho muita mais facilidade na escola também, interagir com todo mundo, então o concurso pra mim nesse ponto foi muito bom, como eu falei, foi uma preparação até pra minha faculdade, porque como que eu ia fazer uma faculdade longe, sem nem conseguir conversar direito, de vergonha, mas agora mudou muito, realmente, mas eu não troco o meu campo. Foram dez candidatas né? Como é que tá sendo, como é que você, as demais candidatas, é claro que a gente entra em campo pra jogar, é pra ganhar ou pra perder, ou até, vamos dizer assim, até empatar no jogo, mas como é que vocês, ficou a, essas dez meninas que saíram, é claro, a rainha e também a princesa, e as demais, como é que vocês viram na expressão delas? Como é que elas ficam e se sentiram? Olha, eu acho que todo mundo sempre carrega aquele sonho né? Então, querendo ou não, teve que ter uma escolha, igual as meninas falaram quando a gente entrou, tem dez, mas só duas que vão ganhar, então todo mundo entende, pelo menos eu também, se não tivesse sido escolhida. A gente fica um pouco desapontado por não estar realizando aquele sonho, mas a gente sabe que a vida tem um percurso, então Deus sabe que quando não é o momento, sempre tem uma coisa certa, então eu fiz muitas amizades no concurso, as meninas merecem, as meninas foram maravilhosas, todo mundo, igual eu tava falando pra Nayara antes, a apresentação foi um show, o público falou que não esperava tudo que foi, realmente foi um estrondo né? Então, todas as meninas foram maravilhosas, mereceram, mas como eu falei, acaba sendo, não sendo a realização de um sonho né? Eu acho que isso pesa um pouco. Nayara, e também uma diferença pequena também na pontuação né? Sim, foi acirrado. Foi uma disputa, a gente observou, a gente tava aí nos bastidores, na parte de trás, eu observando também, filmando vocês e observando a diferença ali, a pontuação foi pequena. Foi, foi uma disputa de diferença. Então assim, é claro que o meio ponto é muita coisa já né? Mas fala pra mim, pra você Nayara, como é que foi a convivência pra você nesses dias? Bom, em relação a todas as pessoas né? Isso. Eu gosto sempre de lembrar, na verdade, que eram 12 né? Lá no início já, porque pode ser somente 10 candidatos né? Então quando houve uma pré-seleção, eram 12 candidatos. Então eu gosto sempre de lembrar delas, porque lá no início, nosso coração já sai partido, porque duas já ficam de fora né? Ah sim. Em alguns outros anos, às vezes foram até mais, ou deu as 10 certinha né? Não precisou ter a pré-seleção. Mas é que nem a Luana expôs, no final a gente saberia que era só uma rainha, uma princesa né? O nosso coração fica né? É um misto de emoção na verdade, porque a gente não sabe o que sentir. Se fica feliz por nós mesmos, se fica triste pela outra que se desapontou com o sonho não realizado né? Mas eu creio, desde o início, todo mundo me perguntava assim, Nayara você tá ansiosa, Nayara você tá nervosa? Eu nunca estive, porque eu sempre coloquei na minha cabeça, é o propósito de Deus vai se cumprir. Então se for pra ser meu, se for pra ser de outro, eu não vou ficar triste né? Se for, claro que eu estou muito feliz que Deus realizou, cumpriu o propósito dele na minha vida. Mas assim, o que a gente pretende é realizar um bom ano né? Esses 365 dias, que a gente consiga representar bem todas aquelas que gostariam de estar aqui né? Que a gente consiga fazer com que elas se sintam representadas por nós aqui. Maravilha. Estamos aí agora já, as vésperas de uma feicã né? A feicã, se não me engano a vigésima oitava né? Vigésima oitava. Vigésima oitava né? E trigésima a festa do peão de boiadeiro, conforme né? Vem a, vem a, acontecendo a cada ano. E pra vocês, como é que está sendo agora vocês né? Pensando agora, rainha e princesa, vamos encarar esse evento. Vocês estarão aí na, na linha de frente, recebendo os visitantes, acolhendo o povo. Vocês estarão aí sendo vistas como as, as anfitriãs do nosso município né? Como é que está sendo pra vocês isso aí? Bom, eu creio que pra gente é o nosso papel principal agora, é promover essa festa linda né? Da nossa cidade, é, o coração fica ansioso né? Quarta-feira a nossa cavalgada, abertura dos portões, então é uma cerimônia muito bacana né? Com todas as autoridades ali presentes. Sim. E com certeza a gente fica ansiosa, aguardando todos os dias da festa né? Entrar na arena, escutar nosso nome né? Todos os olhinhos vidrados pra gente né? Aham. Que deve ser uma experiência muito incrível, a gente vai viver né Luana? E depois também andando lá naquele parque, a gente já teve um pouquinho de noção na queima do alho. Na queima do alho. Eu acho que a gente tirou umas 5, 10 mil fotos na queima do alho, então vamos aguardar a feicã. Vamos tomar bastante vitamina. Vamos tirar mais umas 30 mil fotos na feicã. Vai ser lindo, eu tenho certeza. Então já houve, vamos dizer assim, no bom sentido, já assediaram vocês aí como rainha e princesa. Quando a gente desceu do palco, a gente não conseguia andar um metro né Luana? A gente não andava, não conseguia andar. A gente ficava ali num metro cúbico com uns 20 minutos. Tira foto, tira foto né? A gente andava mais um metro de novo. E é tão bom ver a admiração assim no olho das pessoas. Tipo, nossa tira uma foto comigo, quer mostrar pra parente, quer mostrar pra filha. Isso é incrível, a gente se sente muito grata em poder estar vivendo aquilo né? Igual a gente agradeceu, a gente fez oração no camarim até. Deus sabe de tudo. Sim. Eu acho e nos dias da feicã principalmente, a gente vai estar lá. Vamos estar lá. Tirando foto com todo mundo, agradecendo todo mundo, porque é uma experiência única né? Quem quiser né, tirar foto e ver que a gente tá lá ocupado. Ah, tá comendo pastel, pode chegar que a gente para de comer. A gente tá aqui pra tirar foto com todo mundo. Não tem problema se tá comendo pastel né? Não, pode chegar, a gente sai com o dente sujo na foto. Às vezes demora um pouquinho até todo mundo tirar foto, mas todo mundo tirou. Pode chegar que a gente vai estar à disposição de todos vocês. A gente tá ali pra isso. Maravilha. Olha, eu quero agradecer imensamente por vocês terem vindo aqui, aceitado o nosso convite, de participar desse nosso bate-papo, apresentar vocês assim mais, né? A vontade para os nossos ouvintes, telespectadores. E cada um de vocês fica à vontade agora, se vocês querem deixar uma mensagem particular, né? Dizer algo para o povo de Canarana, para quem está nos assistindo também, fica à vontade. Nayara. Posso dizer então? Pode. Bom, então eu quero agradecer aos meus familiares, aos meus amigos, meus patrocinadores, que desde o início me apoiaram em estar aqui, né? Dizer que graças a Deus nós chegamos, né? Nós vencemos. E dizer para o povo de Canarana que vocês estão sendo muito bem representados por mim e pela Luana, daqui a pouquinho ela vai falar, né? Nós estamos muito felizes. Dizer que nós já temos projetos em mente para realizar. Muito simples projetos. Tá bom? Então assim, vocês vão ter uma rainha e uma princesa de excelência, com certeza. Podem contar com a gente que nós estamos aqui para fazer o melhor por vocês. Não vamos ficar esquecidas. A rainha e a princesa vai trabalhar muito durante esse ano. Maravilha. A Luana? Como a Nayara disse, a gente tem muitos planos, né, Nayara? Então a gente quer mesmo fazer a diferença. A gente quer estar representando sempre. Não quer deixar esquecido essa parte, porque é emocionante, né? A rainha e a princesa de estar representando a cidade. Então a gente quer sempre estar lá, usando a faixa, podendo representar, dando o nosso melhor, o que a gente puder estar fazendo. A gente vai estar fazendo. Também quero agradecer muito meus pais. A mãe tá junto aqui, né? Minha mãe tá aqui junto. A gente acordou quatro horas da manhã para poder vir, mas graças a Deus tudo dando certo. Quero agradecer aos meus patrocinadores. Ao pessoal da comunidade do Culoene, que eu tive um apoio gigantesco por eles. Todos, quem pôde vir, o pessoal de fazenda que pôde vir na Queima do Ale estava lá torcendo. Então fizeram grande diferença. Puderam vir até Canarana, né? Sim. Por ser de comunidade, às vezes fica mais difícil a gente conseguir vir até aqui. Mesmo assim, eles deram esse esforço. Então quero agradecer muito pelo apoio deles. E igual a gente falou, muito obrigado Canarana por confiar na gente em poder estar representando. E isso é muito grato para nós, poder estar dando essa chance de a gente mostrar quem a gente realmente é. Tudo que a gente pode fazer pela cidade. Muito obrigada. Só ainda pergunto para vocês duas também e responderem aqui. Para o próximo ano, é claro, vai acontecer a vigésima nona feica. E consequentemente, a escolha da nova rainha e nova princesa. O que é que vocês diriam já hoje, lá para futuramente, lá para o próximo ano, para as meninas que forem convidadas ou aquelas que se manifestarem também o interesse, tiveram aquela vontade. Ah, eu gostaria de desfilar, mas de repente eu tenho medo, eu vou desfilar, eu não vou ser eleita e tal. Então, o que é que vocês diriam? Bom, eu, Nayara, como rainha, diria que acredite em si mesmo, né? Nem por um segundo duvide. Vai lá, seja você mesma, que o segredo é esse. Não tente ser quem você não é, porque uma hora você não vai conseguir segurar a barra. Então, seja você desde o primeiro momento até o último segundo, seja feliz, seja carismática, né? Respeite as pessoas, respeite as regras e se esforce, né? Nada vem sem esforço. Então, se você tem dificuldade, né? Como a Adriele falou para a gente, né? É o primeiro ano que uma rainha e uma princesa que tem dificuldade em dançar ganham, né? Mas a gente era dura de tudo, a gente se esforçava, né? A Luana acho que até fez aulas particulares de dança. Então, assim, nada cai do céu sem esforço, né? Então, você vai ter que melhorar no que precisar, né? Vai ter sempre uma equipe ali para te instruir, para te preparar, para lapidar, como lapidou todas as meninas esse ano, né? E é isso, o resultado vem. E independente, assim, da pessoa ganhar ou não, viver a experiência do concurso igual hoje, nós estamos aqui transformadas. Todas as outras meninas que não ganharam também evoluíram, também se transformaram. Então, de toda forma, é uma experiência única que eu acho que, se você tem esse desejo, não deve deixar de viver. É uma experiência e um grande aprendizado, né? Que leva para a vida, com certeza. Para você, Luana? Como a Nayara disse, o principal é a gente entrar sendo quem a gente é. Não tenha medo, não tenha vergonha. Ah, mas às vezes é porque eu sou de fazenda, às vezes eu sou mãe. Gente, isso não interfere em nada. Seja você, entre com a cabeça erguida. Às vezes a gente tem um potencial muito maior do que a gente acredita. Até eu percebi isso, sendo lapidada pelas meninas. E mesmo se eu não tivesse ganhado, seria uma experiência que eu ia levar para toda a minha vida. Conselhos que a gente leva para toda a nossa vida. Então, é uma experiência que tem que ser vivida. Eu acho que por todas as meninas que me perguntam, Luana, você acha que eu devo entrar? Entra. Entra, vai com coragem, seja você, se esforce para dar o seu melhor sempre. Até depois, às vezes, que a gente passar a nossa faixa, né? Eu digo até para as meninas que ano que vem, futuras ganhadoras, que a gente vai passar a nossa faixa. Nunca deixe de se esforçar. Sempre dê o melhor de você, para o povo de Canarana. Pelas outras meninas, sempre esteja lá forte. Porque a gente vai fazer esse processo. Luana, a partir de agora, se surgirem oportunidades, pergunta para você e também para a Nayara. Se surgirem oportunidades de vocês seguirem nessa vida artística, vamos dizer assim, né? Surgiu uma oportunidade, não se sabe. De repente, o pessoal lá de São Paulo, uma emissora de televisão famosa, alguém de repente, vamos convidar essas meninas aí, né? Vamos convidar, dar uma oportunidade. Vocês encarariam o desafio? E os pais que moram no sítio, que moram no interior, vai ver a filha voar para o mundo? É, eu acho que uma hora ou outra a gente tem que voar para o mundo, né? A gente tem que ir. E como a gente falou, o concurso abre muitas portas. Isso a gente já estava esperando, né? Quando a gente entrou, vão abrir muitas portas. Eu aceitaria sim, porque eu acho que a gente tem que crescer na vida, a gente tem que ter sonhos, a gente tem que sonhar alto. A gente sempre tem que ter essa garra, porque quem sonha alcança. Verdade. Com certeza. Que legal. Bom, então, e aproveitando também, que daqui a pouquinho eu acho que a gente vai finalizar, eu gostaria de parabenizar toda a comissão organizadora, não só da Queima do Alho e do concurso, mas de toda a nossa festa em si, né? Que esse ano está muito linda, muito grande mesmo. Eu falo assim, até a Queima do Alho esse ano foi diferenciada. As comitivas estavam muito organizadas. A festa foi linda, muito bacana. Os shows, né? Assim, você não vê as pessoas reclamando. Só quem foi, você vê parabenizando, né? Não, esse ano a Queima do Alho foi ótima. E eu creio que foi só uma prévia, né? Do que vai ser a nossa Feicam. E isso é resultado de um grande empenho da organização, né? Da comissão que está hoje participando do lado de cá. A gente vê que não é fácil, né? Então, realmente, todos estão de parabéns. E fica aí o convite, né? Para a população em peso participar dessa festa, porque ela não é para a gente, né? É para o povo de Canarana. E reforçar também que a nossa entrada de todas as noites é franca, né? Mas nós vamos estar fazendo uma ação voluntária de arrecadação de alimentos não perecíveis, né? Ótimo. Vai ter instituições, entidades, que vai ser a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, o Lions Club, a APAI, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, cada dia ali na portaria, lá no portão que entra, os carros, vai ter uma equipe, né? Recebendo esses alimentos. Então, assim, não é obrigatório, mas quem sentir vontade de participar dessa ação, ajudar, vai ser destinado aqui local mesmo, para as famílias carentes, que aqui precisa muito. Também temos, né? Também temos famílias que precisam muito, né? Parte também vai ser destinado para a população indígena chavante, que também precisa, né? Então, assim, vamos... Quem tiver, né? A condição de ajudar, vamos estar levando lá o quilo de alimento, né? Um leva um óleo, outro leva um feijão, e assim a gente consegue ajudar muita gente, tá? Então, fica aí esse aviso também. É, pessoal, um quilo de alimento que cada um puder levar, já vai ser muito para a próxima pessoa que vai pegar. Então, eu acho que, realmente, quem se sentir tocado, quiser ajudar, vai ser de muito bom grato. Isso aí. Aí, como leva o alimento, é solto, né? Então, quando finalizar a festa, essas entidades mesmo vão ficar responsáveis e montar as cestas, né? Montar as cestas, né? E fazer essas doações. Na verdade, já tem pessoas que chegam até essas entidades solicitando ajuda, doações, né? Então, para essas famílias que vêm mesmo até eles, que vai ser destinado, tá bom? Então, fica esse aviso para vocês. Legal, legal. E não percam a festa, viu, pessoal? Porque, como a gente fala, só a Feikã supera a Feikã, e o pessoal, como todos os anos, estão muito dedicados, mas esse ano o pessoal está pegando firme. A festa vai ser incrível. Pela queima do alho, a gente já tem uma ideia, né? Sim. Isso aí. Maravilha. Foi muito bom estar com vocês aqui, ter vocês. Eu agradeço muito pelo esforço de vocês e virem aqui, né? Trazer essas informações, passar um pouquinho do lado de vocês, lado particular de cada um de vocês, né? Agora as pessoas também já conhecem um pouquinho mais vocês, né? E fazer votos de que essa Feikã realmente seja uma festa maravilhosa, que vocês possam fazer ainda mais amizades, né? Tem isso. E que as oportunidades surjam para vocês e também para as demais que desfilaram com vocês, né? Com certeza. Que sintam-se abraçadas por nós, que também se sintam motivadas e quem sabe oportunidades também surjam para elas. E nada impede delas participar no próximo ano, né? Exatamente. Isso aí. Valeu? Algo mais? Só curtir a Feikã com moderação e com juiz, né, meu povo? Exatamente. Legal, legal. Muito bom. Valeu, beleza. Muito obrigado pela participação. Então, nós vamos agora a um breve intervalo e já na sequência conversamos com o José Martins, que traz as informações policiais e também do esporte. Obrigado.